Música Minhas cor de exaltações a todos que aqui estão Nessa cidade abençoada onde mora o nosso grão Sejam felizes na história, essa honrada com o seu Hoje aqui em Parupi, vem desmongar e morir Pra minha nona região Música Música Pra minha nona região Querido povo torneço Música O raiqueiro abriu a gaita, então chegou minha vez Música Eu criei e peço na hora, bem, entreguei pra vocês Música Eu me sinto emocionado, vai um abraço apertado Minhas cordiais atuações internacionalistas A todos aqui presentes Como já dito, me chamo É com grande alegria e satisfação que retorno à cidade de Panambique Representando a minha amada nona região O departamento de tradições gaúcha sentinela da tradição Nesse 25º interveiro de peões e guris Pela cidade de Tupaceritano Dando início à minha praural Falarei sobre O tema da semana paupilha No Rio Grande do Sul No imaginário social Todos nós sabemos Que o movimento internacionalista gaúcho Surgiu em 1947 De iniciativa de jovens Que estavam cansados Com descaso com a nossa cultura Então realizaram o primeiro passo Para termos hoje O movimento de forma organizada É desta forma que podemos falar De temas como este Que o tema da semana paupilha O Rio Grande do Sul No imaginário social Todos os anos É escolhido um tema Para a semana paupilha Para ser difundido Nas entidades Por palestras E até projetos Ou na própria entidade Ou na própria escola Também podemos falar Que este tema É muito fácil De ser trabalhado Para o nosso Desfile De 20 de setembro Com a nossa cultura Tão rica De contos Lendas Cantigas E até mesmo Nossas danças Engajado No meio social Mostra A raiz E a força Da cultura gaúcha Que o povo social Não entende Não entende Como uma dança E uma poesia Tão bem declamada Significa tanto para nós É desta forma Que podemos tornar O Rio Grande Cada vez maior Um dos grandes nomes Da poesia gaúcha É o poeta Pajador E radialista Jamie Coitano Brown Que sempre exaltou Em nosso estado Em seus trabalhos O nosso estado E as leis de campeiras É desta forma Que conto Aos senhores A história Da lendária Mangueira de Pedra Velha mangueira crioula Curral de pedra empilhada Que até o pastor da manada Bombeia com desconfiança Ficaste com lembrança Na infância Desta querência Guardando a mesma inocência Dos brinquedos de criança Dizem que foi o jesuíta Que dergueu nas solidões Da fronteira Das missões Do litoral e da serra Para que fosse em serra Das primitivas tambeiras E das éguas cabordeiras Mais livres que a própria terra E te plantaram no campo Com um metro e meio de altura Meia braça de largura Redondo de cantoneira Quatro varas nas porteiras Rolissas e descascadas Com manças encravadas Nos buracos da tronqueira E ali no aberto a prumada Remando na cismaria Ter uma naça em sermentia Ao laço e a bolhadeira Qual o da nota campeira Da nova sociologia Renunciando a trilogia Galpão Rodeio Que maneiro Depois Ao berrar do gado Eu relixado a tropilha Veste suje na coxilha O casarão empedrado E o vulto desentonado Do galpão de frente aberta Com santa fé na coberta O alumbug em penachá Era o galpão do rio grande Era a estância que surgia Verdente da economia Do brasil meridional Com um abraço cordial Aberto por natureza Espremendo a singeleza Do velho palo natal E se o galpão fosse o templo Da chuca democracia Do rostelina pra via Onde Gladiadores novos Perpetuaram aos corgovos Numa epopeia sem fim Para que teu ovo de clarim Fosse ouvido Noutros povos Era a estranha sinfonia De corgovos Que de guascasso De bergos e tiros de massa Dos monarcas galpões Nas dovas e marcações Junto ao fogão da amizade Foste o traço de igualdade Entre em diabo e os patrões E tivestes teus heróis Velha mangueira retaca Desdopiado e botava a Vaca marte De um poema campeiro Até um xerupo Pataqueiro Que para em levo da China Fazia a reta das clinas Do potro mais caborteiro O tempo foi se passando Onde ficou-se a querência Mas tu não perdesse a essência Pois mesmo de varejão Até mesmo de listão Com trono serinho e aberto O teu vulto ainda reflete A infância do nosso chão Aos próprios irracionais Empreste calor e afeto Pois mesmo aberta e sem teto Ves vivendo hospitaleira E a vaca que foi tampeira Fica por ti enfeitiçada Passa o dia na invernada Mas vem dormir na mangueira Ao evocarte mangueira Volta piazinho pequeno Pés molhados de sereno Às vezes duros de jada Campianto vaca estrave Chora no encanto de nojo Pra depois beber apojo Compostos de madrugada Por isso não admires Mangueiro da minha infância Que a este pobre pia-destância Tu signifiques tanto Como duro Sequei meu pranto Mas continuo apoiado Até serem mangueirado Na encerra do Campo Santo Música 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 Uma das formas De demonstrar A alegria do povo gaúcho É agrair Música É um dos instrumentos Mais lindos E mais antigos Do nosso estado É ela que demonstra Os senhores Música De autoria de Jorge Galati Na versão do saudoso Teixeirinha Saudade Matão Música 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 Outra forma De demonstrar A alegria E é com muita alegria Que eu estou Aqui Realizando um sonho meu Música Música Danço como dança tradicional gaúcha Tato com volta no meio E como dança de salão Uma melona Convido minha preta Giovana Lunardi Pra me acompanhar nessas danças Música É o Tato com volta no meio Seu gaiteiro Música 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 Eu entro a contar a história A cantora que já morreu Eu passei o cantando A cantora de Deus Música Amém. 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 Vem trazer os versos meus, da terra da mãe de Deus, ao Deus que morreu. Eu não poderia, em Deus, me despedir sem agradecer. Agradeço ao patrão do céu e à minha família. E sem eles eu não poderia estar aqui hoje. Desculpe, se eu tivesse que nomear cada um que me ajudou, eu ficaria em trevereira. Mas tem nomes que são indispensáveis, não fala. Aos meus companheiros, meus irmãos de gestão, ao Marcel Melo, a Petra Fiori, a Luísa Schmidt e a Bruna Paz. E aos meus companheiros, meus amados companheiros de eleito, obrigado por tudo. Aos meus companheiros, meus companheiros de trabalho. Aos meus companheiros, meus companheiros de trabalho. Porque o Gaita cantemos bem rodado o fogo de chão Sem ganhar e sem perder, sem esperho detergê Sem te levar a dar praia Sem ganhar e sem perder, sem perder, sem perder Sem perder, sem perder, sem perder, sem perder Sem perder, sem perder, sem perder, sem perder, sem perder Como eu falo assim, saíro igualzinho em tua alma.